Essa menininha aí é muito especial. Eu hoje poderia estar com a minha filha em cima de uma cama, né? Ela saiu morta na mesa de parto. Os médicos levaram oito minutos e meio para reanimá-la. Foram seis dias na UTI neonatal. Um ano em ambulatório de alto risco. E quando ela despertou para a ginástica, ela era cardíaca. E por amor à ginástica, ela hoje não tomou mais nenhum comprimento, não dá mais nenhuma crise. Ela superou tudo. E tudo, claro, incentivado pela mãe. O que significa mamãe para você? Amor, carinho e paixão. O que ela já fez por ti? Muitas coisas. Tipo? Não se preocupe. O choro é de felicidade. Uma emoção que motiva, impulsiona. Sabrina, olha aqui para mim. Mas agora eu não quero te ver chorar, não. Eu quero te ver sorrindo lá, ó. Fazendo o que tu sabe fazer. Me mostra. Vai me mostrar bem linda. Então eu quero ver. Vamos lá? É ali que ela se realiza. Foi com toda essa graça e delicadeza que Sabrina e todas as outras lindas garotinhas participaram pela primeira vez de um campeonato internacional, a Copa das Américas na Argentina. Tudo registrado por outra mamãe, a empolgadíssima Débora. Valeu! Linda! Tanto que os meus registros, eu até assim, só passo para algumas mães, assim, que realmente pedem, pedem. Porque só dá eu, assim, vai, vai, ai meu Deus. Não dá nem para ouvir a música de fundo. Mas fala aí, os gritinhos de incentivo valeram a pena. Olha quantas medalhas as meninas trouxeram de lá. Desbancaram equipes da Rússia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e do Brasil, claro. Duas medalhas de prata e uma de ouro. Tá gostosa essa medalha? Tem gosto de alumínio. E essa daí tem gosto do quê? Tem gosto de ouro. Como é bom, né? E quem só sentiu o sabor de ouro mesmo foi a Bárbara. Disputou sozinha e ganhou todas. Quatro aparelhos diferentes. Ela é incrível. Parece que tem elástico no corpo. Linda! Uhul! Feliz, porque depois de tanto treino, recompensa. Recompensa merecida, hein? Aham. Um exemplo para as menorzinhas. A Bárbara tá sempre linda. E ela é inspiração para vocês, é isso? Com certeza. É, incentivo para elas vem de todos os lados. Das mais experientes, da família. Só falta mesmo o financeiro. Essa é a nossa grande dificuldade, né? Esse campeonato que as meninas participaram, a gente contou com o apoio da Fê Esporte, né? E o apoio da Secretaria de Turismo e de Esporte do Estado. Se não fosse por isso... A gente com certeza não iria. Então, tomara, meninas, que esse apoio também apareça mais. Afinal, o espetáculo tem que continuar. As pessoas me perguntam muito, vale a pena continuar investindo? Vale. Eu poderia ter que estar trabalhando para comprar fralda e alimentação por sonda. E eu tô trabalhando para comprar roupa, malha para fazer colã e dinheiro para conseguir transformar em medalha. Então, vale a pena. Sempre. E eu tô trabalhando para comprar roupa, malha para comprar roupa, malha para comprar roupa. Legenda Adriana Zanotto